Retomar a questão anterior para esgotar o assunto, porque havia uma expectativa no mundo jurídico de que a gestão do senhor daria um caráter mais progressista para o STF, levando essas pautas sociais e comportamentais à frente. E de fato isso aconteceu em diversos momentos, mas o STF começa a julgar, vem uma reação conservadora do Congresso, o STF para e aí o Congresso avança para desfazer muitas vezes o que o STF fez. Então a questão do marco temporal, a questão das drogas que a gente já discutiu aqui. Como que o senhor vai lidar com os atuais presidentes do Senado e da Câmara e os próximos para que haja uma compatibilização da relação entre Congresso e STF? E também o senhor é um defensor em artigos acadêmicos, em entrevistas do papel iluminista do STF que iria se impor em pautas como essa, que a gente está falando aqui de temas sociais, de minorias que estariam ali relegadas. O STF tem conseguido cumprir ou tem condições de cumprir esse papel no atual cenário com o Congresso que a gente tem? Eu acho que o Supremo, no geral, anda na direção certa, ainda quando não na velocidade desejada. Mas nós temos decisões muito importantes. Direito da companheira ter os mesmos direitos de herança hereditários que a mulher casada companheira em união estável. Nós decidimos recentemente sobre a licença paternidade. Hoje, devolvemos a matéria ao Congresso para dizer que cinco dias, que é o previsto na Constituição, até que venha a lei, a lei nunca veio, tem que vir uma lei para quebrar um pouco essa perpetuação da divisão do trabalho doméstico recaindo exclusivamente sobre a mulher. Portanto, eu acho que o Supremo continua tendo a própria decisão do marco temporal. E aí, essa é uma questão muito interessante. Gente, a Vera, no começo, disse que eu falei a verdade, e é uma frase, inclusive, do ministro Celso de Mello, que não há poderes hegemônicos. Portanto, o Supremo é um intérprete final da Constituição, mas é um final relativo, porque uma emenda constitucional pode superar uma decisão do Supremo, desde que não esteja violando uma cláusula pétrea, que são aquelas matérias na Constituição que não podem ser modificadas nem por emenda à Constituição. De modo que, quando o Congresso revê uma decisão do Supremo, a matéria pode voltar ao Supremo para o Supremo verificar se violou ou não uma cláusula pétrea. Mas eu acho, assim, essa questão das pessoas trans, ainda que tenha causado uma decepção em muita gente, eu não acho que tenha sido um retrocesso tão grave assim que justifique dizer que o Supremo deu uma guinada conservadora.